Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no setão, pegava o gato Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Nera da Pássia, toca aí, vamos, vamos, é! Bonita de fogueira, sem querer segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente acredita Que aquela morena tão bonita Hoje eu vou agarrar seu coração Atenção pessoal da Palmeiras dos Urquizas O carro do meu amigo Delinsmar está de saída Vai, Gabião! Olha o sucesso! Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no setão, pegava o gato Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Com uma filha mais nova do padrão Quando são cinco horas da manhã E pra luta me levando Com um olho no pátio da fazenda Vejo um gado, malhando e tocando Eu que sou da fazenda, um bom barqueiro Saio de ponta de pé pelo terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada me encosto na janela E dou um beijo na filha do padrão De semana tem forró Eu encerro mais cedo o meu trabalho Lera do Pista Alegre, Capitão de Campos e companhia O Givão e o Chucado Eu que sou da fazenda, um bom barqueiro Saio de pé pelo terreiro Até menos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me encosto na janela E dou um beijo na filha do padrão O seu pai descobriu o nosso namoro Quem é pobre, com quem fica pobre Ainda bem que na minha promissão Eu que sou da fazenda, um bom barqueiro Eu fico marcado por nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no covó E nós dois num com xixi sem descanso Comentando na festa que eu só penso Com a filha, mais bola do padrão Se eu disser que leve família É melhor dar paciência Descubriu nosso namoro Quem é pobre, com quem nunca pode Ainda bem que na minha provissão Não existe um barqueiro pra ser mole E eu pensei em falar para o pai dela E pedi para me casar com o velho E o velho zangaro disse não E voltou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Com a filha, mais bola do padrão Galera da Sussu Arana Oceana da Básia Oceana também do canto boi Oceana do morcego boiteiro De Capitão de Campos, de Peripiri E toda a região de Teresina Leste Teresina, do Ceará Oceana do morcego boiteiro Acerca Obrigado.